Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Esta semana cá estou eu para falar de Saturno em conjunção com Marte. Vai ser no dia 23 e no dia 24 em que Marte vai passar na frente de Saturno e portanto nós vamos estar a receber as duas energias ao mesmo tempo e vamos senti-las com bastante força. Ora bem, por partes. Primeiro, Saturno. Saturno está a passar em várias áreas do céu, para cada um dos signos, para cada um dos ascendentes e eu conselho-vos a ver até o fim do vídeo para saberem especificamente em que área é que ele está a passar, mas ele está a passar por lá e está a trazer-nos a responsabilidade, ok? Então, Saturno tem a ver com a estrutura, tem a ver com as coisas que estão todas muito sólidas, as figuras de autoridade e daí o facto de vir a ideia da responsabilidade. Mas reparem que a nossa sociedade não nos dá uma ideia de responsabilidade de uma forma leve, dá-nos uma ideia de responsabilidade de uma forma pesada, ou seja, é o excesso da responsabilidade. Por exemplo, nós temos que ter um emprego para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Uma pessoa que não tem um emprego é uma pessoa que não é responsável. Uma pessoa que não paga as suas contas é uma pessoa que não é responsável. Outro exemplo, nós temos que ter um relacionamento estável, um relacionamento amoroso estável. Uma pessoa que não tenha um relacionamento amoroso estável, esteja sempre a saltar de pessoa em pessoa, é uma pessoa que não é responsável, ok? E uma série de outros exemplos, por exemplo, o trabalho. Uma pessoa que não tenha um trabalho, esteja sempre a saltar, ou então seja desempregado, ou esteja sempre desempregado, é um irresponsável. Portanto, nós rotulamos a situação da responsabilidade como o excesso da responsabilidade e não como um veza e como a situação que tem a ver exatamente com o que é que quer dizer a palavra responsabilidade. Eu tomei a liberdade de ver o que é que significa a palavra responsabilidade, a raiz etimológica dela e esqueci a conclusão de que responsabilidade é simplesmente a capacidade que nós temos ou a habilidade de dar respostas. Reparem, responsabilidade, portanto, a habilidade de dar respostas, ok? Então, nós neste caso podemos imaginar a situação desta forma. Uma vez que o Saturno está a passar em determinada área do nosso mapa, ele está-nos a criar situações difíceis, normalmente está-nos a dar a excesso de responsabilidade para nós conseguirmos olhar para as coisas e encontrarmos respostas. Então, imaginem, por exemplo, mais um exemplo. Estamos a falar em relação a dinheiro. Nós temos um problema ligado com dinheiro, por exemplo, uma conta que surgiu e nós não estávamos a contar ou então uma conta que nós até estávamos a contar, mas de repente não temos dinheiro para pagar. Uma série de situações. E porquê que isto acontece na nossa vida? Para nós termos a habilidade de criar respostas. Ou seja, porque eu tenho uma dificuldade financeira na minha vida é que eu vou tentar encontrar de uma forma criativa e vou-me mexer, vou-me movimentar para conseguir encontrar uma resposta. Então, se calhar, eu saio do emprego onde eu estou e passo para o outro para ganhar mais. Ou então eu meto-me no negócio, à parte daquilo que eu já estou a fazer em termos de trabalho, para ganhar mais dinheiro. Eu vou-me mexer para que a minha situação mude, para que eu saia daquela situação de opressão e passe a entrar numa situação de mais estabilidade, de mais avanço, de mais evolução, digamos assim, ok? Outro exemplo para vocês perceberem. Imaginem que nós estamos num relacionamento e o relacionamento não dá certo, ok? Há uma separação ou então nem sequer chega a começar, ok? O que é que eu vou ser? Eu vou ser forçada a encontrar uma situação, uma questão que me ajude a sair daquela situação. Portanto, uma habilidade, uma resposta, vou ter que ter uma habilidade de responder à situação de forma a que eu saia daquilo. E normalmente o que é que nós temos que fazer? Cuidar mais de nós, gostar mais de nós, entendermos o que é que nós fizemos de errado naquele relacionamento para que aquilo fluísse de uma forma diferente e não cometer o mesmo erro a seguir. Ou seja, eu vou ter uma habilidade de encontrar uma resposta para conseguir suplantar aquela situação, ok? E isto poderia ser para uma série de outros exemplos que eu vos poderia dar. Em termos de filhos, podemos ter dificuldades em lidar com os filhos. E o que é que nós temos que fazer? A habilidade de encontrar uma resposta para conseguirmos solucionar esse problema, para conseguirmos ver a questão de uma outra forma, para conseguirmos entender-nos de uma outra forma com os nossos filhos. Vamos ter que mudar padrões de conduta? Vamos. Não vai ser fácil? Não. No entanto, é a questão que nos está a ser pedida pelo universo naquele momento. Ele olha para nós e diz assim, tu tens capacidades para mais, tu devias ter até mais dinheiro, tu devias estar a ter um melhor emprego, tu devias ter um melhor relacionamento com os teus filhos, tu devias ter um melhor relacionamento com o parceria, com o parceiro, neste caso é o parceiro. Por isso, ele cria-nos estas situações para nós termos a habilidade ou desenvolvermos a habilidade de criar respostas à situação. E daí vem a situação ou a palavra da responsabilidade, ok? Não é o excesso, não é ficarmos parados, porque reparem, quando nós temos excesso de responsabilidade, o que acontece? Ficamos parados, não saímos do sítio, ok? Ficamos ali como se estivéssemos a carregar a cruz do Cristo às costas e ficamos ali, ah, bacaninha e tal, vamos nós ali com aquele peso enorme, e ah, é porque eu tenho que cuidar dos meus pais, e ah, é porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar contas, e ah, é porque é aquele relacionamento que eu não gosto de nada, mas agora já estou casada e não posso parar. E este género de situações que nós pomos na nossa vida, nós pomos dentro da nossa cabeça e que não são verdade, ok? Nós temos a possibilidade de mudar e quando o universo nos cria situações na nossa vida que nos levam a perceber que há qualquer coisa que não está bem, ok? Ou quando nos mexe connosco e faz-nos perceber que há alguma coisa que não está bem, nós temos que criar a habilidade de dar resposta à situação, ok? E evoluir e passarmos por uma situação melhor que aquela que estávamos anteriormente. Percebida esta questão? É esta, tão simples, a fórmula que eu vos explico para conseguirem-se liberar das responsabilidades. Comecem a olhar para a responsabilidade não como um peso da responsabilidade que temos que transportar, mas sim como uma habilidade ou uma necessidade de criar habilidades para criarmos respostas e para darmos soluções aos nossos problemas, ok? E agora, porquê que este 23 e 24 é assim tão importante? Porque temos Marte a entrar aqui ao barulho junto com o Saturno. E eu gosto de imaginar assim desta forma porque é mais fácil de vocês entenderem. Marte e Saturno são duas personagens ligadas com a guerra, ok? Então, Marte é o soldado, é aquele que põe em prática, que vai ao campo, que batalha, que está lá, não é que faz. E temos Saturno que é o comandante, que é aquele que dá as ordens e diz, agora vais por ali, vais por ali, dá as estratégias para que o soldado consiga, ou os soldados consigam ganhar a guerra, ok? Então era isto que eu queria que vocês entendessem, é que quando Marte passa em cima de Saturno, nós temos a possibilidade de pôr a mão na massa e de fazer alguma coisa e de pôr a movimentação. Portanto, Marte vai nos dar a ação para nós encontrarmos as tais soluções para conseguirmos dar resposta aos problemas que nós temos, ok? E por isso eu aconselho-vos a vocês verem agora a seguir os vídeos que têm a ver com a... os vídeos... a parte que tem a ver com os signos. Estava a pensar também nos outros vídeos, porque eu fiz uma série de vídeos a semana passada ligada com Saturno em cima de Neptuno na área do Sagitário e, portanto, Saturno cá mais uma vez e este Saturno vai-vos explicar porque é que vocês estão a ter desilusões neste momento e, portanto, eu aconselho-vos a vocês verem também estes vídeos porque vai-vos dar explicações também em relação a esta movimentação do Saturno neste momento. Mas agora, o que nós estamos aqui a falar é mesmo sobre o Marte e, portanto, eu aconselho-vos a ver até o resto do fim do vídeo para poderem tirar informações em relação à área de vida em que está a calhar esta situação do Marte e Saturno na vossa vida, ok? Agora, outra coisa também que eu quero acrescentar antes de terminar é que Marte esteve a andar muito devagarinho desde o início do ano, desde Janeiro até Agosto e ele só se movimentou em dois signos, balança e escorpião. Ele esteve dois mesinhos em cima de Sagitário, mas voltou para trás outra vez, portanto, dentro destes dois meses foi um bocadinho para a frente e um bocadinho para trás, portanto, não foi assim muito que desse para nós percebermos que ele está em movimentação. Mas agora, a partir deste início de Agosto e até ao fim do ano, ele vai acelerar, portanto, ele vai passar não só até ao fim de Sagitário, mas vai passar Capricórnio, Capricórnio, Ar e Peixe, portanto, vão ser quatro signos de uma vez só, ou seja, nós vamos começar a sentir maior agitação na nossa vida. Se até agora tudo podia estar assim um bocado travado, um bocado parado, parece que as coisas não andavam, a partir do momento em que o Marte sai daqui de cima do Saturno, vai ser sempre a movimentar, vai ser sempre a agir e, portanto, é normal que vocês notem mais agitação na vossa vida e aproveitem esta energia para realmente porem em prática, encontrarem as tais respostas para poderem resolver os problemas da vossa vida, ok? Era isto que eu vos queria dizer. Agora, a seguir, vamos então ver situações ligadas com as áreas de vida em que este Marte, aliás, este Marte e Saturno passam na vossa vida. Mas, antes disso, quero-vos só lembrar que eu vou estar em tour agora durante o mês de Agosto e início de Setembro. Por isso, vocês podem me encontrar no Algarve no dia 27 de Agosto, em Albufeira. Eu vou estar a fazer uma palestra sobre astrocartumância e vou responder a todas as perguntas que existirem no público, claro, dentro do tempo limitado, que é desde as 3 até às 6, portanto, vou estar a responder ao máximo de perguntas possíveis com as cartas. Vou-vos explicar como é que funciona esta questão das cartas. Depois, também, se quiserem, vou estar no dia 3 de Setembro em Viseu e aí sim vai ser o dia todo, desde as 9 da manhã até às 6 da tarde, em que eu vou explicar como pormenor, como é que funciona esta coisa das cartas da astrocartumância, como é que nós podemos tirar a partir das energias dos planetas, dos signos e das casas e também vou-vos explicar na prática como é que vocês podem utilizar as cartas para responder às vossas perguntas, ok? As perguntas do dia-a-dia. A parte da manhã vai ser apenas teoria e a parte da tarde vamos estar só a treinar. Respondemos as perguntas, a treinar imenso para vocês perceberem como é que se utiliza as cartas no dia-a-dia e começarem a usar para poderem dar respostas importantes, respostas que têm a ver com a realidade e não simplesmente com a fantasia que às vezes nós podemos ter dentro da nossa cabeça, ok? Portanto, convido-vos a apareçam nesta minha tour e estejam presentes comigo, vamos conversar, vamos trocar informações e vai ser muito interessante. Portanto, não se esqueçam de se inscrever, todas as informações estão no meu site www.anamacieira.tk. Verifiquem, é um diz-tour de verão de 2016 e depois vejam a Albufeira ou Viseu ou os dois se quiserem e inscrevam-se para poderem participar, ok? Agora, vamos então falar sobre as várias áreas de vida. Este Marte e este Saturno vão estar a calhar para os meus amigos de Carneiro na área da expansão, a expansão do conhecimento mas também a nossa própria expansão pessoal. Aquilo que vocês podem estar a verificar desde dezembro de 2014 e até dezembro de 2017, portanto, não se livram que não cedo, ele não vai deixar de estar aqui, é algum travão nesta área da expansão, ok? E eu lembro-vos sempre que este travão, este excesso de responsabilidade é sempre para vocês criarem respostas para poderem solucionar os problemas que vos estão colocados e no fim vocês vão perceber que estão muito mais apetrechados, têm muito mais ferramentas e chegaram muito mais longe do que aquilo que alguma vez poderiam ter feito anteriormente, ok? Por isso lembrem-se, quando vocês estiverem a ter algum travão na vossa expansão, será apenas para vocês criarem respostas para poderem chegar mais longe dentro da vossa área, ok? Dentro da vossa expansão pessoal e também expansão do conhecimento, viagens, cursos, estadoria, ensinar, ok? Lembro-vos que se vocês têm este Carneiro, o ascendente Carneiro, vocês são bons a ensinar, portanto, apostem nessa área também porque é importante vocês terem partida a energia também, ok? Especificamente agora neste 23 e 24, como vai lá estar o mar, vocês podem aproveitar ainda mais um bocadinho para poderem agir e fazerem coisas na prática, ok? Agora, meus caros amigos tourinhos, para vocês esta situação do Marte e Saturno vai estar a calhar na área dos investimentos, ok? Portanto, é normal que vocês também estejam a sentir alguns travões ligados com os investimentos desde dezembro de 2014 e vão sentir até dezembro de 2017 exatamente para vocês encontrarem as respostas necessárias ou as ferramentas necessárias para vocês conseguirem investir melhor, para vocês terem mais resultados nos vossos investimentos, ok? Vocês são pessoas que normalmente pensam grande, às vezes até pensam grande demais e, portanto, às vezes é preciso refriar um bocadinho para conseguirem fazer os bons investimentos e tirarem a partir desta energia. Agora, no 23 e no 24, o Marte vai estar em cima do Saturno e, portanto, vai-vos dar a oportunidade para vocês agirem mais, para vocês irem à prática e realmente investirem e fazerem alguma mudança de forma a obterem mais resultados com os vossos investimentos, ok? Agora, meus caros amigos gêmeos, para vocês este Saturno e este Marte vai estar a calhar na área dos relacionamentos, ok? Não só relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos de parcerias em termos de trabalho. Por isso, pode estar a acontecer desde dezembro de 2014 e até dezembro de 2017 é que vocês estejam a sentir algum travão nesta área, ok? Parece que as coisas todas não saem do sítio, o tal excesso de responsabilidade que eu falava há bocado, mas é tudo para vocês criarem esta habilidade de dar resposta ao problema e encontrarem soluções criativas, porque vocês são extremamente criativos, ok? Criativos para conseguirem tirar o melhor partido do vosso relacionamento. Lembro-vos que o melhor relacionamento que vocês podem ter é convosco próprios e nunca com a pessoa que está ao vosso lado, ok? Se vocês estiverem bem com vocês próprios, vocês não precisam do príncipe encantado ou da princesa encantada para viver. Vocês estão bem, evoluem, são pessoas fantásticas e é óbvio que vão atrair para vocês pessoas também fantásticas, também a evoluírem e que podem partilhar coisas interessantes com vocês e que se podem incentivar mutuamente e podem mais do que isso até inspirarem-se. Eu faço e o outro olha para mim e diz, ah, espetacular, então vou fazer também e faz melhor ainda e nós olhamos para eles e dizemos, ah, fantástico, também vou fazer e fazemos melhor ainda e assim sucessivamente temos aqui uma disputa saudável, ok? Que faz com que nós chegamos mais à frente e não estagnamos no nosso relacionamento porque vocês em relacionamentos estagnados, esqueçam, não vai funcionar, ok? Vocês precisam de estímulo mental, vocês precisam de movimentação e portanto é isto que este Saturno está a pedir e agora com este Marte em cima aqui no 23 e no 24 é para aproveitar para tomarem ações, agirem no sentido de conseguirem terem melhores relacionamentos, ok? Agora, meus caros amigos cananguejinhos, para vocês este Saturno e este Marte está a calhar na área do trabalho, aliás, na área da rotina, porque quem não está a trabalhar tem a ver com a rotina em si, com o dia a dia, mas para quem está a trabalhar esta situação está a ser muito notória porque vocês estão a ter travões desde dezembro de 2014 e vão continuar a tê-los até dezembro de 2017, exatamente para vocês não é pensarem na responsabilidade do trabalho, né? Aquela coisa do, ai, porque eu tenho que trabalhar, ai, porque isto não dá só uma frustração, ai, porque isto não anda, sai do sítio, ai, eu esforço-me tanto e não consigo resultados. Não é isso que vocês têm que fazer, é pensar, ok, se eu estou a ser travado, onde é que eu posso ser criativa o suficiente para encontrar uma resposta diferente, original, fora do lugar, para conseguir chegar mais longe dentro da minha área do trabalho, ok? Então vamos a pôr esse cérebro a funcionar e a tirar partido deste travão do Saturno para conseguirmos chegar mais longe em termos de trabalho, ok? Lembre-se que no 23 e no 24 o Marte vai estar lá a ajudar, portanto a ação, movimento, vamos fazer, vamos pôr em prática, vamos nos mexer para vermos resultados mais à frente, ok? Por isso lembrem sempre, ok, há travões, mas vocês têm a habilidade de criar a resposta para suplantar estes travões e encontrarem as ferramentas essenciais que vos vão deixar mais para a frente conseguir chegar muito longe em termos da vossa área do trabalho e da vossa rotina, ok? Agora, meus caros amigos leões, para vocês esta situação do Saturno e do Marte está a calhar na área da identidade. Ora bem, o que é isto da identidade? A identidade é quando nós mostramos a nossa identidade, então por exemplo, através da criatividade, pintar um quadro, fazer uma culinária, qualquer coisa, ok? Ou através dos nossos projetos, porque eles saem dentro de nós, são a nossa criatividade, a nossa identidade. Através dos filhos, porque eles também saem dentro de nós, também fazem parte da nossa identidade. Através dos tempos livres, porque tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, porque mostramos mais a nossa identidade. E também o célebre parto das paixões, dos namoros, que toda a gente pergunta, não é? E sim, aqui também é uma questão de nós tirarmos as máscaras e mostrarmos mais quem nós somos. Portanto, em todas estas áreas que eu falei, a criatividade, os projetos, os filhos, os tempos livres e os namoros, são paixões, é esta a área que vai estar aqui mais ao roubo, porque vocês, desde 2014 e até 2017, dezembro, dezembro, 2014, dezembro de 2017, vão estar a sentir, ou já estão a sentir, esta travão, esta excesso de responsabilidade. Parece que as coisas não saem de sítio, a criatividade está assim um bocado para a parada, tempos livres vocês estão muito responsáveis e quase que não se divertem, os filhos parece que estão-nos a dar dor de cabeça, as paixões essas se calhar nem estão a acontecer e vocês estão ali muito no ram-ram e não saem do sítio, e por isso este peso de responsabilidade que vocês estão a sentir é simplesmente o Saturno a dizer-vos criem respostas para serem mais criativos, para mostrarem mais quem vocês são, para porem cá para fora a vossa identidade. Portanto, lembrem-se disso, criem respostas, criem situações criativas, diferentes, originais, para vocês saírem de onde estão e mostrarem a vossa genialidade, a vossa genialidade criativa, porque vocês sim têm uma genialidade criativa e é importante que a ponham cá para fora, ok? Especificamente nestes dias 23 e 24, o Marte vai estar a passar por aqui, portanto vai-vos dar a capacidade de pôr em prática, de exigir, de movimentar, de fazer, para vocês encontrarem essas tais respostas e porem em prática essas tais respostas e conseguirem chegar mais longe e não sentirem tantos travões, ok? Lembrem-se disso. Meus caros amigos virgens, para vocês este Saturno e este Marte está a calhar na área das emoções e na área da família, portanto é perfeitamente normal que desde dezembro de 2014 e até dezembro de 2017 vocês estejam a sentir uma certa responsabilidade perante a família, o peso da responsabilidade. E era muito importante que vocês conseguissem perceber que este peso, esta responsabilidade por estar a ser crescida é especificamente para vocês encontrarem soluções ou respostas para conseguirem evoluir dentro da vossa área das emoções. Quando vocês conseguem entender que dar-se com a família não é simplesmente estar ali a desbobinar informações para eles, não é simplesmente ser responsável por eles e estar a fazer tudo por eles, é sim ensinarem-nos a, como se chama dizer, dar-lhes a cana para eles aprenderem a pescar, ok? Não é dar o peixe, é ensiná-los a pescar, porque isso é que é importante que vocês consigam entender e quando este Saturno está aqui e ele está-los a travar, para vocês não terem tanto tempo para estar com a família, para vocês não terem tanta capacidade e vontade para estar com a família para que vocês consigam em pouco tempo fazer e dizer o mesmo que faziam anteriormente em muito tempo, ok? Portanto, Saturno está-vos a tirar o tempo e a disposição para vocês conseguirem sintetizar, simplificar e estarem mais disponíveis para os outros de uma forma mais curta e também terem mais oportunidade de estarem com vocês próprios, de perceberem as vossas próprias emoções, de estarem disponíveis para conseguirem encontrar as vossas próprias emoções dentro de vocês, ok? Por isso é importante que vocês percebessem que estes travões que o Saturno está a dar, mesmo até a nível familiar, é para vocês olharem mais para as vossas emoções, para vocês entenderem como lidar melhor com as vossas emoções e evoluírem nesse sentido, ok? Portanto, é bom aproveitarem esta passagem do Saturno, não como o peso da responsabilidade, mas como algo que vos vai fazer chegar mais longe em termos emocionais e em termos de lidar com a família. E especificamente nestes dias 23 e 24, nós vamos ter aqui o Saturno, aliás o Marte, que vos vai ajudar a que vocês consigam encontrar soluções mais rápido e pôr em prática e movimentarem-se e verem resultados e sentirem-se menos pesados, menos responsáveis, ok? E mais a fluir com as vossas emoções, ok? Agora, meus caros amigos, balancinhas, para vocês este Saturno e este Marte vão estar a calhar na área da comunicação. Portanto, vocês são pessoas que têm uma grande capacidade comunicativa e desde dezembro de 2014 até dezembro de 2017, este Saturno vai andar aqui em cima ou já está a andar aqui em cima e a pedir-vos para vocês serem mais responsáveis com a vossa comunicação. Porque vocês falam muito, ok? Vocês estão ali, porque vocês têm muito conhecimento, não é? E depois querem passar esse conhecimento todo aos outros e falam de mais. Então, o que é que é importante? Que vocês percebam que vocês estão a desgastar-se, ok? Estão a dar demasiada informação e as pessoas não estão a aproveitar as informações que vocês dão. Então, este Saturno a passar aqui em cima, aquilo que ele diz é Meus caros amigos, vamos conduzir o discurso, ok? Vamos perceber se nós estamos a falar com as pessoas certas, os momentos certos, as palavras certas, as coisas certas, assuntos certos e se nós tivermos, ele vai-nos cortar o bio para nós termos a possibilidade de conseguirmos sintetizar, dizermos muito em pouco tempo, ok? Ou então, se calhar dizemos pouco em pouco tempo, porque se calhar muitas pessoas não vão ter a capacidade para entender. Portanto, vamos dar-nos pinguinhos aos pouquinhos para que as pessoas entendam o que é que nós temos para transmitir e façam alguma coisa com aquilo que a gente lhes transmite, porque senão vai ser simplesmente entrar a 100, sair a 200 e não faz grande diferença na vida das pessoas, ok? E agora, especificamente neste dia 23 e 24, o Marte vai estar aqui em cima do Saturno, portanto, vai-vos estar a dar a capacidade de vocês criarem respostas para poderem fazer exatamente isto, simplificarem a vossa comunicação, ok? Portanto, vamos a tentar ser criativos, vamos a tentar perceber aonde é que vocês podem simplificar e este Marte vai-vos ajudar para vocês conseguirem ser mais sintetizados no vosso discurso, mas obterem também mais resultados, ok? Agora, meus caros amigos escorpiões, para vocês este Saturno e este Marte está a calhar na área dos valores, ok? Dos valores materiais, dinheiro, posses, mas também dos valores morais. Por isso, era muito importante que vocês percebessem que desde Dezembro de 2014 até Dezembro de 2017, o Saturno está a andar e vai continuar a andar aqui a fazer das suas para vos travar, porque vocês são pessoas que gostam de ter, e é bom, ok? Viver em abundância, é uma coisa fantástica, toda a gente deveria viver em abundância, porque todos merecemos. Agora, aí é que está o problema, é que vocês nem sempre se sentem merecedores a receber. Então, complicam, complicam, complicam e o dinheiro acaba por não aparecer nas vossas mãos ou se aparece, rapidamente desaparece. Então, este Saturno está-vos a dar dificuldades financeiras para vocês perceberem que têm que encontrar respostas para simplificar, ok? Respostas para conseguirem estar mais de acordo com o padrão do viver em abundância, não tanto sonhar em coisas que às vezes poderão nunca conseguir atingir, mas sim os pés assentos na Terra. Como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Ok? Eu tenho um emprego, não chega, preciso de outro. Então, eu tenho um emprego que trabalho muito e já tenho dois ou três empregos e mesmo assim não chega. Então, eu tenho que ser criativo o suficiente para encontrar uma solução para trabalhar menos e ganhar mais, ok? Ou então eu tenho que abrir o meu leque para não só ganhar dinheiro vindo do trabalho, mas ganhar outra coisa qualquer. Se calhar dedicar-me a um hobby para eu conseguir ganhar alguns valores, algum dinheiro que venha por fora ou mesmo até para eu ter maior satisfação a nível pessoal para me sentir melhor, para que depois já consiga estar mais a viver em abundância, ok? Portanto, é importante que vocês se lembrem desta questão. Se estão a passar dificuldades financeiras, é apenas para vocês encontrarem respostas para conseguirem chegar mais longe e serem ainda mais ricos porque sim, vocês merecem, assim como toda a gente merece, viver em abundância. Portanto, se metam isso dentro da vossa cabeça, vocês merecem viver em abundância, vocês merecem ter dinheiro, vocês não têm que se esfalfar para conseguir lá chegar, basta vocês porem a vossa criatividade em funcionamento, que vocês têm aí bastante, e conseguirem obter resultados nesse sentido, ok? Lembra-se disso. Atenção. Agora, meus caros amigos Sagittários, oh, bora bem, então. Se Saturno e Marte estão a passarem em cima de Sagittário, eles estão a passar na vossa casa. Então, o que é que vocês devem estar a sentir neste momento? Alguma dificuldade em conseguir tomar iniciativas, ok? Em conseguir apresentar-se aos outros. Vocês falam, 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 mas para chegar ao fim, aquilo não dá grandes resultados, ok? E vocês ficam um bocado frustrados nesse sentido. Então, desde dezembro de 2014 até dezembro de 2017, este Saturno está aqui a tirar-vos tempo, a tirar-vos forças. Basicamente, vocês estão mesmo assim, um bocado mais cansados, ou acontece-vos muita coisa que vocês têm que ficar cansados, e tudo para que vocês precisem de simplificar, ok? Para vocês não passarem essa informação toda aos outros assim tão rápido, não quererem tomar iniciativas assim todas muito depressa, e muito à grande e à francesa, mas serem mais comedidos, no sentido de conseguirem tirar mais partido dessa vossa capacidade, ok? Vocês são pessoas muito sábias, têm imenso conhecimento entre vocês, é preciso que vocês saibam utilizar esse conhecimento. Em vocês, estou forte de dizer isto nos vídeos anteriores, o conhecimento é para vocês utilizarem com vocês, em vocês, nas vossas coisas. Parem de andar aí a tentar pôr toda a gente a funcionar, toda a gente a perceber as coisas, porque as pessoas não vão entender. Primeiro deem o exemplo, porque assim é que vocês vão conseguir lá chegar, ok? Mexam-se, movimentam-se, põem as coisas em prática, hajam, façam agir de forma a que as coisas aconteçam, e vocês vão ver muito mais resultados, e vão ver que não há tantos travões, não há tantas dificuldades, vocês estão a conseguir tomar iniciativas, não estão tão cansados, ok? Têm mais tempo para aquilo que precisam, e vão ver que uma coisa funciona de uma forma diferente, ok? Portanto, este Saturno está-vos a pedir para vocês criarem respostas aos problemas que estão a surgir, e neste caso, os problemas têm a ver, então, com o transmitir o vosso conhecimento aos outros, o apresentarem-se, o tomarem iniciativas, e por isso é que ele está aqui, ok? Portanto, lembrem-se, criem respostas criativas. Agora, no dia 23 e 24, o Marte vai estar a passar por aqui, portanto, ele vai-vos ajudar a vocês criarem estas respostas. Portanto, novas situações, ação, movimento, vocês vão ver as coisas acontecerem, pôr em prática, para vocês perceberem como é que se faz, e a partir daí, passarem a fazer mais desta maneira, ok? Portanto, prestem atenção nestes dois dias, o que é que vos acontece, porque poderão vir aqui ideias interessantes para vocês agirem melhor em termos futuros, e não se sentirem tão frustrados quando passarem o conhecimento, e não tem ninguém a ligar nenhuma coisa que vocês estão a fazer, ok? Está entendido? Ótimo. Agora, meus caros amigos capricórnios, para vocês, este Saturno e este Marte está a passar numa área que tem a ver com a espiritualidade, mas também tem a ver com o tudo em geral na vossa vida, não é nada assim muito específico, é mais as energias, o que eu costumo chamar, o pano de fundo da vossa vida, o paradigma em que vocês estão neste momento, e portanto, o que acontece é que, desde dezembro de 2014 até dezembro de 2017, vocês vão sentir aqui este Saturno em cima, e ele está-vos a travar, de uma forma geral, em tudo quanto é a situação à vossa volta, vocês até estão cheios de vontade de fazer coisas, de movimentar-se e tudo, mas de repente parece que tudo trava à vossa volta, vocês não entendem porquê, ok? E é simplesmente para vocês utilizarem melhor o vosso conhecimento, vocês são pessoas com muito conhecimento, vocês são pessoas que conseguem chegar muito longe, que têm a estrelinha da sorte, ok? Vocês são pessoas para serem famosas, ricas, realizarem-se profissionalmente, realizarem-se pessoalmente, vocês têm muito potencial, mas é preciso vocês saberem aproveitar esse potencial, e não desperdiçá-lo assim à toa, ok? Então, Saturno está a travar para vocês criarem respostas, para chegarem mais longe, para vocês aproveitarem esse potencial que vocês têm, porque se vocês continuassem simplesmente como estavam, nunca iriam perceber o tão grande potencial que vocês têm, portanto, Saturno está-vos a travar, para vocês entenderem quão bons vocês são, quão fantásticos vocês têm capacidades para, e para vocês criarem respostas para lá chegar, ok? Lembrem-se disso. Agora, dia 23 e dia 24, o Marte vai estar a passar aqui, portanto, ele vai-vos estar a dar a capacidade de vocês conseguirem chegar mais longe, encontrarem mais respostas, agirem mais, verem mais resultados, ok? Por isso, prestem atenção nestes dias, porque provavelmente o que acontecer vai-vos dar um exemplo, para vocês continuarem a agir da mesma forma, nos próximos tempos, pelo menos até dezembro de 2017, e tirarem partido deste vosso grande conhecimento, e deste grande potencial que vocês têm em vocês, ok? Não se esqueçam disso. Agora, meus caros amigos aquários, para vocês, este Saturno e este Marte vai estar a passar na área dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos, e deixem-me só fazer aqui um parênteses para vos dizer uma coisa, quando nós temos muitos amigos, grupos e conhecimentos, como vocês têm, e nos valorizamos perante eles, eles vão-nos criar oportunidades, e isso vai significar a entrada de valores na nossa vida, ok? Porque esta é uma área também que tem a ver com a entrada de dinheiro, a entrada de valores, a entrada de oportunidades na nossa vida. Portanto, se vocês estão a sentir a vossa área dos amigos, grupos e conhecimentos um bocado travada, desde dezembro de 2014, e vai continuar até dezembro de 2017, é simplesmente o Saturno a dizer-vos que vocês têm muito conhecimento, que vocês conhecem muita gente, que vocês sabem dar-se com as pessoas, que vocês têm modo de se relacionar muito favorável com as pessoas, no entanto, não podem desperdiçar esse talento, ok? Têm que saber utilizá-lo de uma forma criativa, para se valorizarem, para tirarem partido dessa valorização, e para que os valores entrem na vossa vida. Por isso, se vocês não estão a ter valores a fluir na vossa vida, dinheiro e não só, mas principalmente dinheiro, se vocês não estão a ter, então é que vocês não estão a aproveitar a passagem do Saturno por aqui. Por isso, simplifiquem, ok? Passem conhecimento aos outros, QB, lembrem-se que vocês têm grandes conhecimentos, mas se vocês conseguirem utilizá-los de uma forma simples, como os outros, vocês vão ter mais resultados. Se passarem horas ali, pt-tipa, explicarem as coisas aos outros, e os outros entram a 100, e saem a 200, não acontece nada daquilo que vocês estavam a pensar, e vocês depois ficam frustrados. E claro que o dinheiro não vai entrar na vossa vida, ok? Por isso, simplifiquem, deem pouquinho de cada vez, mas deem o suficiente, para que aquela pessoa possa fazer alguma coisa, e aí ela vai-vos valorizar, e ela vai dar razão àquilo que vocês disseram, e aí vocês vão ter mais oportunidades, e claro que o dinheiro vai fluir melhor na vossa vida, ok? Especificamente neste dia 23 e 24, o que é que vai acontecer? Vamos ter o Marte aqui em cima, e o Marte vai-vos dar ação, movimento, capacidade de pôr em prática. Portanto, prestem atenção nestes dias, o que é que vos vai acontecer, porque provavelmente vocês vão ter aqui exemplos, para poderem continuar a utilizar, até dezembro de 2017, e para perceberem como é possível tirar partido, desta vossa grande criatividade, deste vosso grande conhecimento, a nível dos amigos, grupos e conhecimentos, e fazerem com que o dinheiro flua na vossa vida, ok? Entendido? Muito bem. Agora, meus caros amigos peixinhos, para vocês, esta situação do Marte e do Saturno, vai estar a passar na área dos vossos objetivos profissionais, digamos que seja a carreira, ok? Mas mais do que isso, até a vossa realização profissional, a vossa realização até pessoal. Então, eu queria que vocês entendessem, é que vocês têm uma grande capacidade, a nível de carreira, vocês têm muito conhecimento, vocês podem chegar, vamos chegar muito longe, se ainda não estavam a ver isso, de uma forma positiva. Então, claro, está aqui o Saturno, a trazer-vos a tal responsabilidade, a travar tudo, a deixar tudo mais lento, e ele já cá está desde dezembro de 2014, e vai ficar até dezembro de 2017, ele está-vos a travar para quê? Para vocês conseguirem chegar mais longe, para vocês conseguirem entender que têm este potencial, para vocês criarem a habilidade de dar respostas aos problemas que eles vão criando, e cada vez evoluírem mais e mais e mais e mais, e conseguirem chegar muito longe. Vocês estão aqui para ensinar a sociedade, para abrir os olhos aos outros, mas não o podem fazer sem primeiro abrir os olhos a vocês próprios, ok? Portanto, pensem primeiro em vocês, utilizem a vossa grande sabedoria em vocês próprios, e depois sim, vocês vão ver o resultado no exterior também, ok? Especificamente nestes dias 23 e 24, então o mar vai estar a passar aqui em cima, e vai-vos dar a oportunidade de agir, de pôr em prática, de movimentar, de fazer coisas novas, e era bom que vocês prestassem atenção estes dias, para perceberem o que é que aconteceu, o que é que funcionou, de forma a que vocês possam continuar a agir desta forma, até dezembro de 2017, que é quando o Saturno vai sair daqui, ok? E sim, provavelmente nesta altura vocês já estarão super preparados, com todas as ferramentas necessárias, para conseguir chegar muito longe, a nível da vossa carreira, a nível dos vossos objetivos profissionais e pessoais, e conseguirem ser muito mais felizes daquilo que são agora neste momento, ok? Portanto, tirem partido deste Saturno. E pronto, foi esta então a minha interpretação em relação a Marte e Saturno, neste momento em conjunção no céu, espero que vocês tenham gostado, lembrem-me mais uma vez, eu vou estar na Tour de Verão 2016, no dia 27 de Agosto, em Albufeira, a fazer uma palestra, das 15 às 18, e depois no dia 3 de Setembro, em Viseu, a fazer um workshop, das 9 às 18. Vamos estar a falar de Astro Cartumância, vamos levar as cartas, ou eu vou levar as cartas comigo, vou responder às vossas perguntas, de forma a que vocês possam perceber como é que funciona esta situação das cartas da Astro Cartumância, e possam também utilizar isso nas vossas vidas, para obterem as respostas da realidade, orientações que são importantes para vocês conseguirem tomar as melhores decisões, e poderem tirar partido das energias, dos planetas, dos astros, de tudo à vossa volta, na vossa vida, ok? Espero então que vocês tenham gostado, um abraço muito grande, um beijinho enorme, e até uma próxima!